Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula hoje. Olha só, hoje nós vamos usar garrafinhas de água, vou mostrar para vocês, ó, tá? Garrafinhas de água, meio litro, ok? E, ó, leite. Todo mundo tem caixinha de leite em casa. Fechada, tá, gente? Eu quero um litro de leite aqui para cada mão, ok? Então, ó, enquanto eu estou aqui, vai lá, pega a sua garrafinha de água. Quem não tem garrafinha de água, tem latinha de refrigerante em casa. Apesar que o refrigerante não é muito legal usar, porque você vai sacudir e pode ter um acidente aí. Então, o ideal é a garrafinha de água mesmo. Mas esses squeezes que a gente usa na academia, que vocês levam, pega dois, enche de água, que funciona, tá bom? Mas, ó, vamos começar alongando, aquecendo e depois nós vamos para o equipamento. Fechou? Saudades de todo mundo. Vamos lá torcer para que isso tudo passe o mais rápido possível e a gente possa voltar à nossa rotina e à nossa academia. Beijo no coração de cada um e vamos lá. Aqui tá frio, gente. E aí? Bora! Solta, solta, alonga e volta, solta. Ótimo! Mais um. Segura em cima, ó, abaixa, solta. Alonga. 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 E vem na frente, ó. Alonga, gente. Estica e volta. Estica e volta. Alonga. Aê! Vamos lá. Segura na frente. Traz o seu tronco um pouquinho. Alonga, alonga, alonga. Aê! Alonga a perna. Tira ela lá do chão. Puxa lá em cima, ó. Eu não vou lá na frente hoje. Só vou esticar minha perna. Puxa a ponta do pé para cima. Puxa, puxa, puxa. Alonga, alonga, alonga. Não deixe o joelho dobrar. Estica o máximo que você conseguir. Segura, segura. Mais um pouquinho. E relaxa. Troquei a perna. A outra. Puxa. Ponta do pé lá para o teto. Puxa, puxa, puxa. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê! Relaxa, solta lá. Hoje nós vamos começar a aula em pé. Pode levantar. Ó. Depois estar atrás da cadeira, eu vou virar para vocês poderem ver direitinho o movimento. Ó. Primeiro aqui, ó. Solta do pé, calcanhar no chão. Solta. Solta. Isso. Vamos. Acelera. Acelera. Ae, 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 ae. Esquenta, 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 esquenta. Aê! Sobe e desce. Retinho. Inspira, expira. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe, 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 sobe. Isso. Alonga bem. Sobe, 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 sobe. Ae, ae, ó. Segura lá. Dobra a perna direita. Deixa o joelho próximo, ó. Vou fazer de ladinho. Para vocês verem. Agora, ó, de frente. Eu vou encostar o pé no chão e eu vou voltar. Vai. O meu joelho está colado no outro. Eu não vou deixar o joelho lá atrás e nem aqui na frente. Aqui, ó. Ae, troquei a outra perna. É a mesma coisa. Ae, soltei, respiro, solta lá. Virei, ó. Subo o joelho aqui em cima. Na frente. Desço e subo. Corrija a postura. Ae. Troca a perna, mesma coisa. Vocês percebem que a minha mão não solta a cadeira, né? É o meu ponto de equilíbrio. Ae, voltei. Afasta um pouquinho da cadeira, que eu vou fazer o quê? Eu vou abrir e cruzo. Abro, cruzo. Ó. E aí, trocamos. Vamos, a perna, a mesma coisa. Abri, cruzo para o outro lado. Respiro. Coluna retinha. Abdômen contraído. Solta lá. Solta lá. Viro, ó. Lá, lá na frente, você está sempre olhando para a sua cadeira Estou fazendo de lado para vocês perceberem o movimento Minha perna direita está lá na frente Dobro um pouquinho o joelho A perna esquerda está lá atrás Calcanhar no chão, pé todo no chão O que eu vou fazer? Eu vou descer, dobrando a perna de trás Eu não vou deixar o meu joelho ir lá para frente Eu vou descer aqui Um, dois, isso Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Subi, volto, troco a minha perna De novo A perna de trás fica toda apoiada no chão Tronco está retinho Vamos lá Um, dois, três, isso Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Muito bem Solta, relaxa a perna que eu sei que deve estar cansadinha Inspira e expira Só mais um Ó, nós vamos lá na frente Lá atrás Lá na frente Lá atrás Dois Três Ó, o tempo todo apoiando na cadeira Quatro Cinco Seis Um, dois, três, sete, oito, nove, dez Trocamos a perna, a mesma coisa Um Lá atrás Lá atrás Dois Lá atrás Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E dez Aê Respira Solta bem o ar Solta bem o ar Devagarzinho, ó Vou voltar a cadeira aqui na frente Porque nós vamos fazer a lateral Inspira Respirando Coluna rentinha Afasta Não volta o pé no chão Corrida postura Contrai o abdome Aê Troquei a perna Vamos Tá acabando Aê Solta Sentou E quando senta Já pega suas garrafinhas Pegou suas garrafinhas Apoia lá Recupera Quem quiser beber uma aguinha Aproveita Já toma uma aguinha Inspira e expira Não se esqueçam Sempre Quando sentar Para fazer atividade física Deixa a garrafinha Com água do lado Tá? Não só para fazer exercício Mas para beber também Ó Empurra lá na frente Puxa Segura lá na frente Segurou? Abre Ó Nada de cotovelo dobrado Na altura Volta do peito Volta Volta Solta os ombros Deixa uma garrafinha Descansando No seu colo Vira a palma Da mão Para frente Sobe Aqui do seu lado Ó Troca Descansa Essa Subiu a outra Aê Força Tá acabando Aê Relaxa os ombros Relaxa o pescoço Ó Vou lá na frente E volta A minha mão direita Tenta pegar o meu pé esquerdo Estica Isso Bora Aê Troquei agora Outro braço Outro braço A outra perna Isso Respira Aê Relaxa Ó Segura na tampa Das garrafas Das garrafas Desce o tronco Bem alongado Coluna grudada Na cadeira Ó Gira aqui embaixo Respira Isso Aê E viramos Viramos para o outro lado Percebam 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 que ó Meu braço Tá pendurado Aê Aê Volta Ó Aqui Ao longo do corpo Palmas da mão Olhando para frente Eu não quero O cotovelo grudado No tronco Solta É isso É isso Aqui ó E agora ó Subo uma perna Subo outra Vamos lá Aê Mais uma Aê Relaxa Ó Eu vou empurrar Para baixo E as pernas Vão afastar Empurro Volta E só Aê Vamos lá Aê Ajusta o seu quadril Deixa a perna bem afastada Você vai descer ó Um Voltei Dois Desce Vai lá Solta o ar Três Quatro Cinco Seis Força Contrai seu abdômen Sete Oito Solta o ar embaixo Nove E dez E dez Aê Inspira Expira Deixa as garrafinhas aí do seu lado Não acabou não hein Ah Você achou que tinha acabado? Não Vamos lá Agora ó Alterna a perna Vamos só dar um descanso para o braço Trabalha lá Trabalha lá Força Ponta do pé no chão No tempo todo Tá? Vai Ponta 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 Isso Tenta acelerar um pouquinho Tenta acelerar um pouquinho Isso Inspira 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 Muito bem Aê Agora as duas Ó Sobe 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 Controle de abdômen Gente Não esqueça Abdômen Muito trabalho Isso Aê Segura Perna direita Sai do chão Pé direito Sai do chão Eu vou abrir Rodo E volto Abro Rodo E volto De novo Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Agora ó Ao contrário Um Dois Isso Sobre Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos lá Dez Aê Ajusta Abre Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Abriu Ao contrário Um Dois Dois Três Três Quatro Vamos Seis Sete Ai meu Deus Oito Só faltam dois Nove E dez Relaxa Relaxa Agora Lembra da caixinha De leite Ai 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 Ó Ela é mais pesada Segura firme a caixinha Segura firme Ó Junta uma caixinha na outra Juntou a caixinha na outra? Sobe E volta Sobe E volta Isso Deixa a caixinha colada Respira Respira Aê Voltei Ó Mantenha aqui Na sua frente Ó Roda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Relaxa os ombros Acabou? Não Tem o outro lado Um Dois Alonga esse braço Três Redondo Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Ufa Ai o meu pescoço Ai o meu ombro Relaxa Ó Os dois aqui do lado da coxa Ó Embaixo Volta Dois Três Lá em cima Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Desce Ó Agora nós vamos abrir Quem tiver dor no ombro Vai só até aqui Quem conseguir Abre Tu Não passa da linha do ombro Força Respira Oito Nove Dez Esse tem mais cinco Um Dois Abdômen contraído Três Quatro Cinco Ai Relaxa o pescoço Relaxa os ombros Ó Afasta bem a perna O que eu vou fazer? Vou até o meu pé Saio daqui ó Tá? Da altura do ombro Contraio o abdômen Solta o ar Vou lá embaixo Um Dois Três Quatro Percebam ó Tá aí em cima Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais dois Onze Doze Aê Descanso Descanso O outro braço Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Aê Eu volto Mantenho o afastamento lateral Ó Seguro juntinho Ó meus cotovelos abertos Eu vou descer até onde eu alcançar E volto aqui ó Fazendo uma remada alta ó Lá embaixo Bora Desce Desce Sobe esse braço Solta o ar E sobe Aê Voltei Inspira E expira Descansa um braço Ó Em diagonal Vou lá E volto Ó Meu tronco Não sai do lugar Ó Meu braço Alonga na diagonal E volta Cruza na frente Do meu corpo Dez Aê A mesma coisa O outro braço As costas Não sai do apoio Aê Volta lá Ajusta Ajusta o seu bumbum Na cadeira Estende o seu braço Lá Com as mãos Apoiadas Em cima do joelho Você vai subir Você vai subir Até o prolongamento Do ombro E vai voltar Eu vou alternar Dois Não dobre o cotovelo Ó Vou virar de lado Para vocês verem Ó Um Tá vendo Eu não dobro O cotovelo E não passo Da linha do ombro Sobe 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 Voltando Aqui na frente Ó Sobe Sobe Tá fácil, né? Fala a verdade Olha só Aê Relaxa Inspira Nós vamos fazer Com os dois braços Agora Ó Dois Três Quatro Trabalhando um pouquinho De força Hoje Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fiquei Ai, 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 ai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Relaxa Não acabou Nós vamos colocar Um Uma caixinha de leite No chão Lembra, ó Parte interna Do braço Um caixo Aqui dentro Do joelho A mão Aqui na frente, ó Eu vou fazer aqui, ó Trabalhinho isolado De bíceps E ao mesmo tempo Trabalhando Interno De coxa Ó Lá Força Força Isso Muito bem Se alguém achar Que tá muito fácil Com um litro Pode pegar uma garrafa De água De um litro e meio E fazer com ela Tá bom? Trocamos o braço A mesma coisa Não esquece É o interno Aqui do braço Que encaixa Dentro do joelho Vai lá Isso Empurra a sua perna Pra fora Pra você trabalhar Bastante aí Esse interno De coxa E Trabalhinho De bíceps isolado Vai lá Força Inspira Expira Aí Mais um pouquinho Mais um pouquinho Tá acabando Não se esqueçam Inspira E expira Isso Aê Voltamos Solta bem o ar Pega lá Sua garrafa Ó Nós vamos subir Ó Eu vou tentar descer Até a minha nuca E subir Ó Isso Tenta não abrir o cotovelo Tenta deixar o cotovelo Mais próximo da sua cabeça Respira Abdômen contraído Vocês vão cansar de me ouvir falar Sobre abdômen contraído Tá? Não é porque o seu abdômen Tá contraído Que você não respira Respira sim Só que mantém o abdômen Grudado nas costas Força Tá acabando Gente Já já nós vamos pro alongamento Isso Aê Voltou Inspira e expira Segura aqui Ó Eu vou estender Abrir E volto Lá na frente Abro E volto Na frente Abro E volto Frente Abro E volto Frente Abro E volto Bora lá Inspira E expira Isso Abro A frente Abre E volta Alonga esse braço Tá? Estica Articula Aê Pra quem tiver muito pesado a caixinha de leite Volta lá pra sua garrafinha de meio litro Ok? Como é um trabalhinho de força Por isso que eu estou mantendo agora no final O litro de... A garrafinha de... Oi gente, desculpa A caixinha de leite Sai De vez em quando o tico e teco aqui parece que tá dormindo Aê Ó Pra finalizar Os dois na frente Os dois abrem E os dois voltam Na frente E volto Vamos lá Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Oito Nove E dez E dez Aê Pode colocar as caixinhas do seu lado Inspira e expira Vai relaxando o pescoço Vai soltando o ar Vai soltando o ar Tram o som Alongamento agora Inspira Ó Segura lá na sua orelha Deixa o ombro caído Puxa lá Puxa 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 Relaxa 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 Inspira Troca Vai pro outro lado A mesma coisa Solta bem o ar Obrigada Aê DJ Relaxa Entrelaça os dedos Lá no alto da cabeça Gruda o queixo no peito Puxa pra frente Segura Segura Tira toda a tensão aí desse pescoço Aê Palmas da mão Os dedos entrelaçados Os polegares encaixam aqui no queixo E empurra lá pra cima E empurra E empurra Olha pro teto Volta Devagar Puxa lá o seu braço A mão esquerda no cotovelo direito Olha por cima do seu ombro Relaxa Essa escápula aí Não dobra o braço Mantenha o braço bem alongadinho Estica Sente todo o alongamento aqui nessa região Isso Volta devagar o outro braço A mesma coisa Isso Aê Estende o braço Ó Imagina que tem alguém te puxando Lá pra aquele lado Ó Pra minha Eu tô na direita Puxa Ó Ó Puxa 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 Tá vendo que as minhas costas estão escorregando na cadeira Puxa 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 Fica lá Fica lá Bem retinho Relaxa o pescoço Volta devagar Fica do outro lado Puxa 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 Retinho Coluna Coluna retinho Coluna retinho Puxa Puxa Relaxa o pescoço Volta devagar Entrelaça os dedos Vai lá na frente Traz o tronco Puxa 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 Isso Relaxa Vem com o bumbum pra frente Ó Braços lá atrás Ó Solta Deixa os braços subirem A cabeça cai Aê Volta Devagar Puxa lá o seu joelho Ó Traz até onde der Segura 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 Relaxa bem o pé Aproveita Ó Tira lá Descontração do tornozelo Isso Sobe um pouquinho Segura a sua perna Pode segurar aqui embaixo Puxa a ponta do pé lá pra cima Ó Estica Estica Eu virei um pouquinho de lado pra vocês verem Quem conseguir Segura lá no pé Ó E alonga Inspira Expira E Voltei O outro Puxa pra cima Esse joelho Traz em contra O peito Solta bem o ar Soltou Aê Vai lá Estica Puxa 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 Lembra? Quem conseguir Segura lá Ó Estica Estica Aê Aê Ajusta o seu quadril Inspira Sobe Alonga Cresce 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 Relaxa Mais uma vez Inspira Cresce Cresce E acabou Muito obrigada Uma excelente semana pra vocês Até quinta-feira Não, mentira Quinta-feira vocês tem mais uma aula A gente se encontra ao vivo na sexta-feira Lá na live, no Facebook e no Instagram Tá bom? Beijo no coração de cada um Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau